Música Olá galerinha Hoje estou aqui para mostrar o meu matemática escolar renovado Galerinha são bem pouquinhas coisas, um vídeo bem rapidinho Porque eu não precisava de muita coisa, só de dois cadernos e mais algumas coisinhas Então galerinha se você gosta desse tipo de vídeo já vai deixando o seu like Se inscrever no meu canal caso você não ser inscrito E também gente não se esqueça de ativar o sininho da notificação e se inscrever no canal Nós estamos chegando quase a um milhão de inscritos Então se inscreve no canal, clica em gostei e ativa o sininho da notificação Para não perder nenhuma novidade que está super legal Então bora lá E galerinha a primeira coisa que eu vou mostrar é essa aqui que a minha merendeira é nova Eu não sei muito bem o nome mas eu acho que é Tum Tum Esses bichinhos Gente, o que eu mais gostei Tem o Olaf O Olaf, gente E mais tudo Por que você comprou uma merendeira? Eu estava usando a minha do ano passado mas ela arrebentou, ela estragou E eu vi essa e falei, mãe compra pra mim E tinha a dessa rosa e a verde água que foi a que eu comprei Mas a rosa tinha poucos né mãe? Tinha umas diferentes Aí eu escolhi a verde água que é a minha cor preferida e a que eu mais gostei Mostra como é aqui dentro E bom que o espaço dela é bem grande Eu gostei porque o espaço da minha é pequeno Ela é toda verde água por dentro Então, minha lancheirinha que eu amei Tem vários bichinhos e pequenininhos O meu caderno é o Love Pink Que eu amei Paixão E O bom que você tipo, põe o nome Aí tem Ó gente, aí você pode pôr o nome e várias coisas E como é que é as folhas dele, Duda? Elas são normais e aqui atrás, olha gente, é tudo decoradinho E as folhas? As folhas são bem simplesinhas Mas elas tem detalhes em coração É, tem uns pequenos coraçãozinhos Acho que não dá nem pra ver É, mas o bom é que o meu caderno da Capricho do ano passado Ele, como tinha aqueles negócios assim, ocupava espaço Não ocupava né, dava pouco espaço Então, esse é o meu caderno, é o meu caderno preferido Desse ano, né Porque ano que vem eu vou comprar caderno de Facebook Obrigada Selva, te amo, meu querido Então galerinha, o meu outro caderno é esse da Capricho E gente, eu fico, eu não sei o que os cadernos da Capricho tem Que eu e minha mãe, a gente ama Ama, ama, ama Mãe, se você estivesse na escola, nesse ano, você compraria nenhum caderno da Capricho? Todos os meus cadernos seriam da Capricho Os cadernos da Capricho são lindos Gente Muito chilosos São muito lindos Tipo, são maravilhosos E aqui, olha Ele é assim na frente Eu adorei Ele tem 96 folhas E esse, 96 também Só os adesivos que são sempre os mesmos, né? Não mudam Não, não são sempre os mesmos Você tem um caderno da Capricho É um caderno, gente Que é adesivos diferentes Sim, só um São diferentes E as folhas são assim São sempre decoradas Lapiseira Aqui, você tira Põe a ponta mágica Maior Maiorzinha E encaixa aqui, olha gente A lapiseira de ponta grossa É a única Até agora que eu vi Que tem Que tem o apontador Porque as de ponta fina Não tem Principalmente as de 0,7 É porque não tem como apontar a ponta fininha, né Duda? É, aí você encaixa aqui E faz a ponta A Duda pediu Nossa lapiseira de ponta grossa Porque ela quebra muito Sim, eu crebo Eu crebo Eu quebro muito fácil, gente Tipo, eu tô fazendo assim Tô fazendo educandário A ponta quebra Gente, eu queria outra cor Mas tinha desse modelo Branco, cinza e preto E tinha um laranja Só que o laranja não tava muito bonito Então eu escolhi esse cinza meio prateado Que é super lindo também Essas são as pontas de lapiseira E eu acho que vai durar, né A metade do ano Porque a ponta é grossa E eu acho que eu vou continuar com essa aqui mesmo Tem essa querida lapiseira Lapiseira, nossa Tá tão acostumada com lapiseira Essa caneta de ponta fina Que, gente, a ponta Eu nem sei se vai focar, mãe Focou? Vocês viram? A ponta dela é muito fina Mas, Duda Você pode usar caneta na escola? Ela é ótima Não Porque a tia não deixa lapiseira Lapiseira quer dizer caneta Porque pode manchar a folha de trás E por alguns outros motivos que eu não sei Só as professoras sabem Então por que você comprou essa caneta? Porque eu adoro desenhar E em casa, na escola Tinha de vez em quando Dá uma folha pra desenhar E eu adoro desenhar Tipo canetinha e tal Mas essa caneta vai me ajudar muito Porque a ponta dela é fina E a cor dela é maravilhosa Eu queria ver de água e roxo Mas só tinha rosa na loja Então foi essa que eu comprei Três lápis Que é sempre bom ter lápis Porque quando as minhas pontas acabam Eu tinha mania de... Eu comprei os lápis e não deixava os lápis no estojo Toda vez que acabava o ponto Eu tinha que pedir emprestado pra meus amigos Mas agora eu vou deixar sempre o lápis no estojo Cola em bastão Que a minha tinha acabado Que é geral, tudo bem E a minha boracha Eu achei isso muito legal dela Porque você faz assim E ela tampa Então tipo, ela não vai sujar Só na lateral, né? Galerinha Botem aqui embaixo nos comentários Se vocês também vão precisar Comprar material escolar renovado ou não Se os seus cadernos vão durar o ano todo Ou se você vai precisar comprar Eu não tenho bola de cristal pra saber Então deixa aqui nos comentários pra eu saber Como meu caderno de matemática tinha acabado Eu comprei dois... Eu comprei caderno E um caderno pra ficar de reserva Caso um outro caderno meu acabar Então galerinha Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram, me deixem seu like Se inscrevam no canal Tchau Ah, também não se esqueçam de seguir Nas redes sociais Ficando no início do vídeo E na caixa de descrição do vídeo Um super beijo pra ver todos vocês Com assistência Tchau Até os próximos vídeos Adiós Se você não é inscrito no canal Clique na foto para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique na miniatura E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto